A nossa Epo chama-se Adeus Incêndios E com ela pretendemos informar quem a vai usar. Explicamos formas de evitar incêndios e quais as suas consequências. Quando acontecem, tais como a destruição de habitats naturais, a poluição do ar e do sol. Com a nossa Epo, caso o utilizador veja um incêndio, pode no momento contactar as autoridades. Com a Epo dos Incêndios, damos a conhecer informações e cuidados a ter com a floresta. Já sabe, se viram um incêndio, agarra na nossa Epo.